Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendem-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, dos versículos 10 ao 19. Irmãos, grande foi minha alegria no Senhor, porque afinal vi florescer vosso afeto por mim. Na verdade, estava sempre vivo, mas faltava-lhe oportunidade de manifestar-se. Não é por necessidade minha que vos digo, pois aprendi muito bem a contentar-me em qualquer situação, sem viver na miséria e sem viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Tudo posso naquele que me dá força. No entanto, fizestes bem em compartilhar as minhas dificuldades. Filipenses, bem sabeis que no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, a não ser a vossa, se juntou a mim numa relação de crédito. Já em Tessalônica, mais de uma vez me enviastes o que eu precisava. Não que eu procure presentes, porém, o que eu busco é o fruto que cresça no vosso crédito. Agora tenho tudo em abundância. Tenho até de sobra, desde que recebi de Epafrodito o vosso donativo, com o perfume suave, sacrifício aceito e agradável a Deus. O meu Deus proverá esplendidamente com sua riqueza a todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 111. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Seu coração está tranquilo e nada teme, e confusos há de ver seus inimigos. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Feliz aquele que respeita o Senhor. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 16, dos versículos 9 ao 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vós? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse, Reflexão O administrador infiel que encontramos ontem no evangelho, tendo sido descoberto pelo patrão em seu crime, começou a praticar uma caridade interesseira. Mas que ainda assim é caridade. Ainda assim está mais na direção da verdade do que o caminho anterior. Lucas capítulo 16 dos versículos 1 a 8 Antes ele administrava mal os bens do seu patrão para poder roubar para si. Desprovido agora dos bens de seu chefe, ele se vê obrigado a buscar o interesse dos outros a fim de lucrar algo também. São Bernardo de Claraval, em seu tratado sobre o amor de Deus, chamaria isso de amor mercenário. Longe ainda do amor filial e mais ainda do amor esponsal que deve caracterizar uma vocação cristã. Mas já é um bom começo. Uma caminhada de conversão do coração tem de começar pela fidelidade nas pequenas coisas. Todos nós somos administradores da graça de Deus e talvez todos nós tenhamos uma ou outra conta por acertar, uma ou outra pendência por resolver. Não faz mal. Reconhecer nossa falta de amor já é um gesto de amor, pois só reconhece a carência aquele que a percebe como falta e não como ganho. Mas e quanto a nós? Será que estamos sendo fiéis a Deus nas pequenas coisas? Temos ao menos feito uma prece ao levantarmos, ao nos alimentarmos e antes de dormir? Será que achamos isso cansativo demais? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Reflita. 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 Reflita.